Essa bola vai rolar Culto é tope de verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede Na rede, na rede Olá, olá La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la How dare you Let me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti